A CIDADE NO BRASIL Gostoso, hein? As olhos saem. Legal, hein? Tá quase acabando, sabe? É que comece a de novo. É, né? Vou dar lá para o pão. Foi de sábio. Olha a tia, tá, filho? Pode ver uma flor. É, que quer dar para mim. Você fala Angola, não sabe. Tobias? Não, Tobias. É Guineza. É, Guineza. Vamos? Vamos. Tobias? Tobias, vem. Vamos. É, naquele tempo que eu fiz com meu pai. É, gente. É, né? É, é um mucu. É um mucu, né? É um mucu, né? É um mucu, né? É um furão que põe. É. É dois por cinco. Eu tô com um mucu, né? Aí, Antão tem um bucado de rabo grande. Ali, ó, vem. Olha que bichinho. Hum? O que, mãezinha? Eu digo do bichinho, né? Marinha que é bosta de bicho. De passarinho, né? Aqui, ó. Ali, ó. Aonde? Ali. Ali dentro? Uhum. Ah, já tá grande. Será que eles não venderam ainda? Eles prendem por causa do bicho. Oi. Seis. Mas será que vai criar o rabo ainda? Porque eles estão novos, mãezinha. Ele tem que oferecer pra vender, né? É pavão. É pavão. Quer ver, irmão, o pavão? Quer que ver o pavão? Espera, filha. Não. Olha o pavão. Olha o pavão. Quando eu vim aqui, ele tá com o rabo. É o rabo. É pavão. Mas só que aquelas lá vai ser só o ano que vem que elas vão... Vai por, né? É. Aí dá pra soltar e fazer o casal. Tá num... Vai lá ver, mãezinha. Tá num quartinho ali atrás. Todo dia a gente solta eles, mas essas horas a gente prende pra não dormir fora, né? Eles não são muito... São meio novo ainda, meio bobo. Não. Tá solto. Tá solto. Aí eles entram lá pra comer a comida que tem lá dentro. Bento! Assim não, filho! Vamos dar uma água no chão. É. É. Fala pra eles não colocar a mão no arame. Filho, não. Tem uns arame que tem choque. É, filho. Não põe, não. Esse arame que tem a mangueirinha aí, ó. Tem choque. Cuidado. Cuidado. Tá feliz. Tão solto, né? hã. 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 Quero ver. Sentir falta de... De televisão. Uhum. Quem nasceu na roça, né? Uhum Não esquece Só vem os dois, só vem Só Já vão embora amanhã Tá legal, mãezinha? Hum? É ruim quando vai, né? Nossa, já tô aqui pensando, tia Não, tia, fica tranquila E aí, mãezinha? Tá ali atrás, não quer chamar a paim pra ver? Não, seu pai dejeitado, não quer chamar a paim pra fazer só Não? Tá sim É aqui atrás Pai Quer vir aqui? Quer não? É aqui, ó Vamos lá Queria morar num lugar assim É aqui, ó É aquele ali Mãe, olha lá Mãe, olha o mal, só a mãe dá a ajuda do povo Que lindo, filho Que lindo, filho Vai que ele pica Vai que ele pica Bica Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Pai, 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 pai Eu tô Lançar amanhã Tá, esse cremeinho, vovô Passa devagarzinho, tá? Meu filho gosta de cuidar do vovô Esse creme, ele tem essa Que bandeira é essa aí, ó Oi? Essa bandeira aqui Que bandeira que é? Não sei Depois a gente descobre. Tá cuidando do vovô? Você tem frio, Lucinei? Meu filho gosta de cuidar do vovô? Gosta? Você gosta de cuidar do vovôzinho? Olha aqui. Tá bom, não? Tá bom. Tá bom? Não, não bota mais não. Só para levar a mão. Só para levar a mão. Meu filho gostou? Gosta de cuidar do vovô? Vai sentir falta do vovô? Cadê a roda? Não estou... Um pincel.